Seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Tiago. Irei resolver esta questão da Banca MS Concurso, que fala sobre o número de linhas da tabela verdade. Suponha que P, Q, R e S são proposições simples, e A e B proposições compostas tal que... Então, ele dá aqui as duas proposições compostas e pergunta sobre o número de linhas da tabela verdade. É correto afirmar aqui. Como que a gente resolve? O número de linhas da tabela verdade vai ser 2 elevado a N, onde esse N é o número de proposições simples que tenha a proposição composta. No caso aqui, você tem no A, você tem a proposição P, tem a proposição R, aquele que coloca o negativo do R, mas conta só uma. Aqui eu tenho Q, então, eu tenho mais outra aqui, no caso, deu 3. O R, como ele já aparece, então, você não coloca duas vezes, não, coloca só uma vez, mesmo que tenha R, e não R. No caso aqui, para o item A, você vai ter 2 elevado a terceira, porque tem três proposições simples. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Para o item B, você tem P, Q, S e R. Você tem 4. Aí, você vai colocar aqui 2 elevado a 4 e vai fazer a conta. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 4 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, o item A tem 8 linhas na tabela verdade, e a proposição composta B vai ter 16. No caso, a alternativa correta aqui é a letra C. Eu sou o professor Tiago Gomes, desejo sucesso e aprovação. Vejo você na próxima resolução.